O Júnior tá filmando aqui, vai sair no portal. Filma Arlin, vai sair no... Eu pego meu portal e daí deixa o torcido tirar um, o Neto tirar um... Isso, aham, pode ser. Ela pega um portal na mão ali, eu tiro... Jogue pra cima, o Sandro eu pego. E se sair alguém da minha família, não é caro? Não fica não. Tem quatro pessoas do estúdio aqui. O Júnior tá filmando. O Júnior tá filmando pra ir pro Facebook dele, do Manoel e da... A gente vai tá criando uma página também. Ali a gente vai tá postando todas as emoções. Você vai falar quais são os prêmios ou é ali? Ah, é. É, tem que falar qual é o oitavo prêmio. Tá, então vamos lá. O oitavo prêmio é um quadro. Um quadro, legal. O sétimo prêmio, um saco de ração especial dog. Boa ação. Sexto prêmio, um banho e tosa. Legal também. O quinto prêmio é uma palmeirinha rafs. Legal. Ráfia. Aham. É quarto, uma bacia de suculenta. Bom. Lindinha também, feita pela nossa amiga Sandra, com muito carinho. Aham. O terceiro prêmio, um colar com pingente. Sim. Segundo prêmio, um kit. Que nesse kit vai ter uma rasteirinha, uma bolsa, uma carteira e um par de brincos. Legal. E o primeiro prêmio é no meu salão Botox Capilar, que eu doei também. Muito bacana. Vamos lá então, o oitavo prêmio aqui. Oitavo prêmio aqui, vamos ver. É Serosio Della Vetta. Pode conferir aqui. Olá lá. Vai segurando mais os papéis aí. O quadro. Serosio Della Vetta. O Juninho já até filmou. Agora vamos ao sétimo prêmio, que é, Marlinho, repita o seu... Um saco de ração especial dog. Que é muito legal. A ração que eu dou no meu cachorro no Alfredo lá. Vamos lá. Mostra lá o seu pra gente, o sétimo vencedor. Fala o nome pra Marlinho. Marlinho, já fala o nome pra não perder muito tempo de chegar aqui. A Marlinho fala aí. Brian Ziz. Brian Ziz, faturou o sétimo prêmio. Brian. Vamos agora ao sexto prêmio. O sexto prêmio. Sexto prêmio. O que é, Marlinho? Um banho e tosa. Um banho e tosa pra você comprar aí, pra ajudar os pets que estão abandonados. Um banho e tosa. Isso é maravilhoso, hein? Deixar o cachorro nos trinques, né? Essa é conhecida. Quem que é? A Marlinho fala pra gente quem é o banho e tosa. Esse banho e tosa foi doado por alguém ou não? Sandra Mioranza. O banho e tosa foi doado? Foi doado. Todo doação. Você vai falar o nome ou não quiser? Sim, o banho e tosa é da Agropet. Agropet. Agropet que doou. Legal. Agropet que doou. A medalhinha. Tá legal. Agropet doou. Então vamos agora ao... Quinto prêmio. Quinto prêmio. Que é uma palmeirinha. Não, é o sexto. É o quinto prêmio? É o sexto. É o sexto. Sexto prêmio. Sexto banho e tosa. Então o oitavo, qual que foi? O oitavo quadro, saco de ração e banho e tosa. Não, mas só dois ganharam até agora. Então é o banho e tosa quem vai ganhar. Não, três ganharam. Três ganharam. O Sérgio Delavetta. A Sandra Mioranza e o Brian. E o Brian. É verdade. É o que boquei. Agora esse daqui eu acho que é lá onde o Palmeiras vai jogar. Lá na... É a Arabi. É uma palmeirinha. É a Arabi. Tio, ali do Brian... Quem que escreveu isso, Sandra? Quem que é? Marli. E agora? Não, mas o nome da pessoa não procura e sabe quem que é, né? Esse é o próximo agora? Esse é. É o quinto prêmio. E assim? O quinto prêmio é qual que é, Marli? O quinto prêmio é a Palmeirinha Rafa. Ô, Marli, vamos ver quem ganhou isso. Esse eu acho que vou ver se o Neto ganhou. Esse é o Neto especialista. Ele está na FIRA. Vamos escutar pelo número do telefone. Esse é o oitavo, sétimo, sexto. Vou dar o telefone que o final é... A Sandra não... 33-58-90-97. Eles entram em contato e não dá para entender o... A Sandra é depois. Não dá para entender quem ganhou isso aqui. Marli, você consegue descobrir quem ganhou o quinto prêmio? Marli, tá difícil ali. Vamos ligar. Eu acho que é lá do Catar mesmo. Lá do Pernambuco, árabe, tá? Mas eles vão ligar o telefone e vão descobrir. Eu quero incorporar o... Não, a gente liga. Isso é coisa psicografia. É psicografia. A gente liga daí depois. Parece que está escrito em aramaico. É aramaico. Vamos lá. Agora vamos para o quarto prêmio. Qual que é o quarto prêmio? Esse eu conheço. Uma bacia de suculenta. Marli, que é o telefone desse que ganhou o que a Sandra fez? Não. Isso. Ah, legal. Essa é a Sandra fez. Essa aqui eu acho que é a professora. A Ale Kirst. Alexandra, professora Alexandra. Vai ganhar a bacia de suculenta. A bacia de suculenta, minha amiga Ale, sortuda. E o Marli, essa pessoa do telefone podia ligar aqui para dar o nome certo. A gente liga para eles. É. Vamos para o terceiro prêmio. Vamos para o terceiro prêmio. Qual que é o prêmio? Esse dá... Pode falar, Marli. Um colar com pingente. Um colar com pingente. Mas esse é prêmio bom. Esse o sobrenome é gracioso e ele teve a graça de ganhar um prêmio. Ah, quem que é? O Marli. É o José Gracioso. Mas que tal? O nosso bispo é feio? É o bispo é feio. Que sortuda, hein? Ganhou um colar com pingente para dar a palminha aí. Para a esposa, com certeza. Não sei se o José tem filho ou não. Tem filho. Tem filho. Tem duas filhas. Tem muita gente para dar. Agora vamos para o segundo prêmio. Segundo prêmio. Segundo prêmio qual que é, Marli? Um kit com a rasteirinha, a bolsa, carteira e um par de brinquedos. Legal demais. Um após. Vamos lá ver quem que ganhou isso. Esse cara aqui, esse cara eu já vi ele ganhando carro no pico da igreja. É o João Pazinato. Ô, João. João só ganha o primeiro nome. É. O cara abençoado, né? Já é sortudo, João. Agora vamos para o primeiro prêmio. Que é um negócio chiquésimo, moderno, Marli. Fica super hidratado o cabelo, muito gostoso. É um Botox capilar? Isso. Tira volume, alinha os fios. Maravilhoso. Então não serve para mim, hein? Não serve para mim. Não, dá para a Mari. Para a Lentinha, para a Carol. Claro, com certeza. Ô, e eu tenho o prêmio. E é mulher, hein? Muito bom. Vamos ver quem que é. É, quem ganhou aí? A Nilva Zaniolo. Aí, Riva. Aí. A gente vai ter um tratamento de capilar espetacular. Olha que beleza, hein? O Salão da Mari. Botox capilar. Isso aí. Nem sabia que tinha Botox capilar. Os caras estão... Tem mais ainda? Não, tem o primeiro prêmio, fechou. Então, se quiser falar o nome de todo mundo aí que ganhou, o Silvio da Mari. Pela ordem, hein? Ajuda aí a Mari, seu. Fala o nome do prêmio, Marli. Sétimo prêmio. Sérgio Dalabeta foi o oitavo prêmio. Sétimo prêmio foi o oitavo prêmio. O oitavo prêmio. O a Sandra, acho que foi a terceira. Vai dizendo aí. O Brian foi antes da Sandra. E aí você, Marli, que está perto do microfone aí. Isso aí. É o Sérgio Dalabeta. Daí o Brian. O Brian Ziz. A Sandra Mioranza. Daí aquele que a gente não entendeu muito. O pessoal vai ligar. A gente liga. E daí tem os telefones também, vão estar entrando em contato. A Ali Kirste. O José Gracioso. João Pazinato. E a Nilva Zaniolo. Mas que tal mesmo? Muito bom. Muito bom. Se você não comprou.